Eu quero chamar para fazer uma homenagem, ela que é repórter, ela começou trabalhando no nosso meio, repórter do Arrasa Bi, hoje ela tá na rede TV, tem o blog dela, vem pra cá, Lisa Gomes. Você sabe que no início as pessoas falavam muito que tinha briga entre Papo Mix, Lisa, e nunca aconteceu nada, e é muito gostoso ter você aqui com a gente hoje, Lisa. Oi gente, boa noite, tudo bem? Nunca teve briga de Papo Mix com Arrasa Bi, porque eu comecei no Arrasa Bi, e eu lembro que quando a gente começou, e em seguida também Anderson veio fazendo esse trabalho, eu acho que a gente não tem que ter briga no nosso meio, né? E as pessoas diziam isso porque a gente fazia o mesmo trabalho, então eu lembro que quando eu comecei foi na Nostro Mundo, eu entrei no camarim da Nostro Mundo desde a cara com o Silvete Montila, com quem eu sempre fui muito fã, e eu falei assim, nesse momento, eu descobri o que eu queria fazer, que era me comunicar, e eu comecei como drag queen, e as pessoas vinham me acompanhando há bastante tempo no Arrasa Bi, mas sempre fui uma transexual, e sempre quis colocar isso pra fora, mas nunca tive essa coragem pra que a minha família pudesse realmente me assumir do jeito que eu sempre fui. E aí eu fui encontrando pessoas incríveis, eu vou ser bem breve, encontrei Gacá de Poli, encontrei Marilyn Dumouron, não sei se vocês lembram, incrível, pessoas que começaram a me ajudar, e aí eu comecei a me espelhar em todas essas pessoas, e queria estar lá no palco, né? Fazendo um trabalho como drag queen, e como repórter também. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, gente, esse mundo do palco, tem muita gente querendo estar nele. Então eu escolhi a comunicação pra que eu pudesse ser, hoje o que eu sou, a primeira repórter e jornalista transexual da televisão brasileira. Parabéns, você merece, viu? O que é interessante é que muita gente que vinha me acompanhando como drag repórter, eu nunca deixei de ser, de verdade, no meio LGBTs, porque você sempre viveu como uma drag repórter. E o meu diretor da TV Fama chegou pra mim e falou assim, você precisa assumir o que você é. E minha mãe que me ajudou, em primeiro lugar, a aceitar a minha transexualidade. E ela fez, ela virou pra mim e falou, tem alguma coisa errada com você, você tem que ser você. E eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa que me abraçou. E quando esse meu diretor chegou pra mim, eu falei, agora eu realmente posso ser o que eu sou. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, mas eu faço não só as matérias engraçadas que vocês veem no TV Fama, mas como matérias policiais, matérias de saúde, eu faço qualquer tipo de matéria, porque eu sou uma jornalista. Então eu posso falar de tudo. Eu estou sendo hoje, virei representatividade pra classe transexual, pra que as meninas viessem comigo também procurar esse espaço no mercado de trabalho, que infelizmente é tão fechado pra gente. Então hoje eu tenho orgulho, sim, de ser representante da classe transexual, mas representante da classe LGBT. Beleza, Liza, antes de entregar a sua homenagem, eu quero convidar, pedir pra você entregar a próxima categoria, que é uma categoria nova do Prêmio Papo Mi, e que tem tudo a ver com você. Vamos lá? E os indicados são... Categoria Transvisibilidade Camille Santos Gabriele Gamini Kaique Teodoro Mulher Camita Mariana Mulhoz MC Trans Vamos saber a grande vencedora Vamos saber a grande vencedora Mas pra gente... Antes eu posso só finalizar? Sim Quero agradecer o Júlio Garrido Mandou um beijão pra você, Tiago Marques E agradecer também uma pessoa que está muito especial no meu canal E que está me dirigindo, que é o meu marido Queria muito agradecer pra ele por me abrir portas Sempre Muito obrigada Te amo E a todo mundo que me acompanha no canal lisa, leve e solta Beleza Então vamos, Liza Transvisibilidade agora Gente, será que ela está aí? MC Trans Cadê você? Olha, mentira Que ela vai no ponto, né? Que ela vem toda fina Pela primeira vez eu vejo a missa transida Olha, Silvestre Como ela vem toda no vestido Ai, está com a renda não, querido Não, está com a renda não, querido Não, está com a renda que você tem Ai, Silvestre, olha Olha, o Fifi O filho Linda Nossa, ele vem no meio Que bom, parabéns Nossa, eu nunca vi a paisana É o filho, querido Trans, olha Parabéns Você está muito chique hoje Gente Eu não vou falar muito rápido, tá? Mas eu quero falar algo muito importante Eu estou vencendo a depressão E eu não saio de casa Eu estou passando um pouco mal, inclusive É muito difícil para mim ver as pessoas Essa depressão Ela Trocou muitos caminhos na minha vida E eu descobri que o que trouxe essa depressão Para ela despertar na minha vida Foram muitos comentários negativos na internet Foram muitos julgamentos de pessoas Que nunca me viram pessoalmente Foram julgamentos de pessoas Trans como eu Gays que passam por preconceitos Como eu já passei E eu descobri que Deus tem uma missão na minha vida Que é falar uma coisa Eu não quero representar ninguém Ele se trans, você me representa Não, não Eu não quero te representar Você tem que se representar Nós somos nossos próprios representantes E eu peço Muito obrigada A todas as pessoas Que já ouviram falar mal de mim E que já ouviram falar bem Mas que não me destruíram Sem me conhecer Porque errar é humano Persistir no erro é burrice E eu sou travesti E é isso aí Obrigado Parabéns Obrigada Obrigada Ai, confiou Uma da retrapa Amorei Namoro Conheci ela Loira da Raiz Clara E quer homenagem Para isso Gente, vamos esquecer também Das veteranas, né Anderson As veteranas Desde De Jane de Castro A A gente não pode esquecer Das meninas, né Todas elas Que fizeram histórias Para que a gente pudesse Realizar o que a gente faz E conquistar Tudo o que a gente conquistou Então parabéns A todas as veteranas Que abriram portas Para a gente Obrigado Que ela está presente Muita gente Sucesso Sim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto